Vamos lá! Vai, boba! J.R. Gás, ligou, pente e o xeigou! Desde 2014, levando a nossa energia para mais de 35 cidades da Bahia! Grupo J.R. Gás, ligou, pente e o xeigou! Da J.R. Gás, ligou, pente e o xeigou! J.R. Gás, distribui... O que euتهi eramus? Gás, ligou, pente e o xeigou! 1977, determinou número 3! Añada, ligou! Vem logo! A Bíblio! O que é isso?